Eu sou Larissa Maciel e há um tempo atrás eu estive aqui nas redes sociais pedindo que a sociedade civil se mobilizasse para impedir o absurdo que seria a derrubada da floresta do Camboatá para dar lugar a um autódromo. A sociedade se mobilizou, esse absurdo não aconteceu e agora está na hora da gente fazer um próximo movimento para garantir que essa floresta se mantenha preservada para sempre. É por isso que eu estou aqui me dirigindo aos senhores vereadores da cidade do Rio de Janeiro, para que aprovem a PL 1345 que cria o refúgio de vida silvestre da floresta do Camboatá. Assim, essa floresta vai ficar preservada para sempre. A cidade do Rio de Janeiro agradece o planeta e as gerações futuras.